Deus está preservando a sua vida. Deus está preservando a sua vida. Deus manda dizer assim pra você agora. Aquieta o teu coração e descansa aí a tua alma. Porque eu tenho colocado as mãos sobre aquilo que é teu. E tenho sim tirado pessoas do meio do caminho. E isso tem deixado a tua história um pouco mais solitária. Tem uma mulher que está comigo aqui agora. Tem uma mulher que está aqui. Que ela tem perguntado pra Deus. Por que tanta coisa que ela não havia planejado tem acontecido. Pessoas que ela queria perto ter ido embora. Pessoas que ela lutou e se esforçou pra manter do lado. De repente os caminhos se desencontraram por completo. De uma maneira que ela não pode mais reverter essa situação agora. E você perguntou. Deus por que que isso está acontecendo? Deus por que que está sendo desta maneira? E Deus manda dizer assim pra você nesta hora. Eu tenho preservado a tua história. Eu tenho poupado a tua vida. Eu sei os prejuízos. Que algo iria te trazer neste lugar. Eu sei o quanto inimigo estava tentando usar alguém pra te limitar. Pra te bloquear. Só que Deus manda dizer pra você aqui neste exato momento. Descansa o teu coração. Aquieta aí a tua alma. Estou trabalhando dentro do teu cenário. Estou trabalhando na tua vida. O inferno não vai sair daí comemorando vitória. Não. Eu sei. O tempo de esconderijo na tua vida. Onde muita coisa saiu. Onde muita coisa foi embora. Onde muita coisa e muita gente lhe foi arrancado. De dentro da sua história. Lhe causou insegurança. Mas Deus manda dizer que ele está te poupando. Deus manda dizer que ele está te preservando. Ele sabe exatamente do prejuízo que algumas coisas te causariam lá na frente. Tem alguém aqui que fez uma oração a Deus. E disse. Senhor. Se for pra ser. O Senhor deixa na minha vida. Mas se não for. O Senhor pode tirar. E tem coisas que o Senhor tem colocado às mãos. E Deus manda dizer assim. Ei. Tenho tirado algumas coisas. As coisas Deus tem tirado. Pra te poupar. Te preservar. Deus vai transformar. E colocar de volta no mesmo lugar. E tem coisas que não irão voltar. É o que Deus manda falar pra você. Então aquieta o teu coração. E deixa Deus trabalhar. Deus manda dizer assim pra você. Pô. Muitas vezes o inimigo quer. Usar pessoas pra te atrapalhar. Amizades pra te atrapalhar. Gente que teria acesso. Sabe. A tua. Os teus planos e projetos. E iria te atrapalhar. E Deus manda dizer pra você aqui agora. Deus manda dizer pra você aqui nesta hora. Descansa o teu coração. Estou eu. Fazendo na tua vida. Estou eu. Movendo na tua história. O inimigo queria de todas as maneiras. Te intimidar. Sim. Ele queria de todas as maneiras. Fazer você desistir. Tem alguém que estava sentindo uma solidão tão grande. Que ainda hoje você orou a Deus. E disse. Deus. Sozinho eu não quero ficar. Você disse pra Deus. Você conversou com Deus. E você disse. Deus. Sozinho eu não quero ficar. Eu não quero ter uma vida solitária. Eu não quero ter uma caminhada solitária. Eu não quero, Senhor. Ficar sozinho. Eu não quero ficar sozinha neste lugar. E Deus manda dizer que sozinho você não ficará. Papai tá dizendo que um tempo se fez necessário. Pra fazer uma limpeza dentro do teu território. Pra tirar algumas pessoas de dentro da tua história. Pra afastar algumas. Pra transformar e colocar de volta no lugar. Outras Deus tirou pra não mais voltar. E Deus manda dizer pra você toda limpeza que ele fez na tua vida se fez necessário. Toda limpeza que ele fez na tua história se fez necessário. Levanta aí a tua mão. Levanta aí a tua mão e deixa eu profetizar sobre você. Se é pra você. Não fica só pra você essa palavra não. Já deixa o teu like. Já envia essa mensagem pra alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus. O canal de bênção vai ser você. Deus manda dizer assim pra você nesta hora. Aquieta o teu coração. Porque eu estou começando a acrescentar na tua vida. Aquilo que parecia que não tinha mais jeito. Não tinha mais solução. A tua caminhada não será solitária. E você orou e você pediu. Deus eu não quero ficar sozinho. Eu não quero caminhar sozinho. Eu não quero afindar os meus dias sozinhos. Deus eu não quero viver sozinho. Você disse isso pra Deus. E Deus manda dizer que ouviu o grito da tua alma. Ele ouviu o gemido do teu coração. E Deus manda dizer descansa. Descansa porque estou eu entrando com provisão na tua vida. Estou quebrando toda a solidão. Deus manda dizer que coisas vão começar a ser acrescentadas na tua vida. Prepara aí o teu coração. Tem gente que não conta 30 dias. Tem gente que está me ouvindo aqui agora. Que você não vai contar 30 dias. Você verá o Senhor colocando as mãos sobre a tua vida. Você verá o Senhor trazendo, sabe, uma reviravolta pra tua história. Acrescentando aquilo que você até aqui estava dizendo. Estava faltando, Senhor. Senhor, isso daqui na minha vida estava faltando. Isso daqui na minha vida eu não tinha. E eu queria. E Deus manda dizer aquilo que você hoje não tem. Mas quer, Deus te entregará. Deus manda dizer pra você. Então vai declarando aí. Essa palavra é pra mim. Porque Deus trouxe gente até aqui pra dizer. Tem coisas que você orou a Deus. Coisas que agora você não tem. Ei, você não tem. Mas Deus manda dizer assim pra você. Você orou. E Deus manda dizer que você terá. Você crê nessa palavra? Levanta aí a tua mão. Deixa eu declarar sobre a tua vida. Levanta aí a tua mão. Deixa eu profetizar aqui sobre você agora. Declaro em nome do Senhor Jesus. Que aquilo que hoje você não tem. Mas o teu coração deseja. Aquilo que hoje você não tem. Mas o teu coração ora a Deus. Aquilo que você não tem. Mas você coloca no altar do Senhor. Onde você diz, Deus. Isso daqui na minha vida está faltando. Eu gostaria de ter isso. Eu quero. Ei, você tem orado. E você tem dito pra Deus o que você quer. E Deus manda dizer pra você aqui agora. Levanta aí a tua mão. Vai. Vai ser acrescentado na tua história. Vai chegar. Você vai voltar pra testemunhar. O quanto Deus ouviu a tua oração. O quanto Deus trabalhou na tua vida. O quanto Deus operou na tua história. Deus manda dizer que de mãos vazias você não ficará. E com uma caminhada solitária você também não prosseguirá. Porque Deus vai acrescentar o que estava faltando. Você fez uma oração e Deus se levantou pra escutar. Você crê? Deus manda dizer que por estes dias irá responder as tuas orações neste lugar. Por estes dias haverá resposta dos céus na tua vida. Papai tá dizendo. Ei, aquieta aí a tua alma e descansa o teu coração. Porque eu não vou deixar. Você, ei. Você tem uma caminhada solitária. Você tem uma caminhada em falta. Ao contrário, aquilo que você precisa, o céu na tua vida acrescentará. Aquilo que você precisa, o Senhor te entregará. Deus manda dizer pra você aqui neste exato momento. Descansa o teu coração e confia. Estou eu movendo na tua vida. Estou eu fazendo na tua história. E colocando nas tuas mãos aquilo que estava faltando. O que que estava faltando aí, vai. Deixa eu declarar que aquilo que você está declarando, que era o que estava faltando e que gostaria de obter, gostaria de ver Deus lhe entregar. Eu quero declarar que é exatamente isso que vai chegar. Deixa eu declarar. Deixa eu profetizar sobre você aqui agora. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que aquilo que estava em falta. Eu declaro que aquilo que pra você estava faltando. Aquilo que é um desejo do teu coração irá chegar. Pra glória do nome do nosso Deus profetizo sobre a tua vida, sobre a tua casa agora. Que será acrescentado aquilo que é um desejo do teu coração e você testemunhará. Porque a tua caminhada solitária não será e nem em falta você ficará. Você crê? Então recebe aí, declara. Confirma com muita fé e com teu amém.